Medir as palavras, medir-se, medir-se, dominar-se, dominar-se, ter cada vez mais consciência do impacto da nossa presença, força e palavras na vida do outro. Esse é um aprendizado lento, 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 que consiste em equilibrar a necessidade de falar com a capacidade do outro de receber e compreender em paz. Só o amor é capaz de ajustar essas arestas que muitas vezes machucam, não porque queremos, mas porque ainda somos imaturos e não nos conhecemos tão bem assim, para nos aguentarmos mais no silêncio do que nas palavras. Deus nos ajude e nos ensine a dizer e ouvir as coisas com amor, com amor, ouvir e dizer as coisas com amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor